E ae galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em mais um gameplay de Plants vs Zombies 2 aqui no iOS, galera, sim! Então, sem delongas, bora lá ver o que vai rolar no dia 9 aí. Beleza, mais um dia aqui no Bom e Velho Egito. Retorne para seu Jardim Zen. Vamos lá então, vamos ao meu Jardim Zen. Se ele está pedindo, deve ser alguma coisa boa. O pessoal dele, o Jardim Zen não serve só para cultivar Calíndulas. Também pode cultivar plantas reforçadas mega poderosas. Mas essas plantas reforçadas só duram por uma única fase. Coloque outro broto. Beleza, coloquei outro broto. Deixa eu pegar aqui as moedinhas. Não consigo, que legal. É um girassol, ele está morrendo de sede. Que bom, vamos tocar em cima dele e ele agora tem água. A máquina do tempo. Seu girassol vai crescer também, mas leva algum tempo. Use mais gemas para acelerar o processo. Ah, ela me deu gemas. Beleza, três gemas. Cresceu, olha só. Pega essas moedas enquanto você está dando duro para conseguir um esforço, um reforço. Esta planta está pronta para ser regada. Continua a cultivá-la para receber reforço. Beleza, e aí agora para a gente usar mais diamantes é um reforço. Pronto, agora a gente tem um reforço. Usar reforço. O girassol foi reforçado. O reforço dura por uma fase. Ok, vamos pegar aqui moedas e regar a nossa plantinha aqui. Para ficar tudo numa boa. Vamos lá, vamos voltar. Beleza, nós vamos pegar ela que é o reforço que basicamente eu acho que ela recebe o adubo de efeito de graça. Vocês podem ver que a gente tem várias outras plantas aqui e tal. Já, mas... Vamos nas básicas. Vamos lá. Não, não, você não. Bom, se bem que acho que dá para colocar todas. Eu vou optar pelo lançador de alface. Porque se a gente colocar o disparador de ervilhas ele vai pegar nos blocos e não é legal. Beleza, olha aí ó. Como eu falei, se a gente colocar o adubo em cima do girassol ele dá mais... Mais... Como é que fala? Sóizinhos para nós. Vamos lá, está indo tudo certo por enquanto. Beleza, mais um aqui. Vamos colocar uma disparadora aqui. Beleza, nossa eu vou ter só isso para caramba. Olha isso mano, já tem os 750. Vamos pôr aqui. Aqui, aqui, lá. Mais um aqui. Pega aí, vai, vai. Vamos colocando. Vamos colocando. Isso aí. Vai colocando. Já que tem bastante. Vamos ofluir. Pode pondo. Deixa os cara comer. Vamos colocando. 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 Mano, quanto? Não vai dar pra me encher tudo, porque me encher tudo. Ih, eu tenho coisa pra caramba, já não. Vamo lá, BUM! Ficou a todo mundo, aí. Vamo lá, BUM! BUM! Já era quase metade, já. É muito, mano, mas a gente vai... Isso aqui vai ser rápido, velho. Porque, tipo, tem adubo, a gente colocou várias plantas já, mas é muito bom. Olha aí, tem mais aqui, ó. Tem mais, tem mais. Acabou, só esperar agora. Olha aí, foi muito rápido, velho. Muito rápido, mano. E aí, a gente ganhou que... Ganhamos uma nova planta aí, galera. Olha aí, vamo pegar ela em moedas, 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 moedas. Ahn... Come cova, plante em uma cova para removê-la. Porra, que legal, galera. Então, vamo... Pô, é legal. A gente ganhou um come covas. Vamo sair aqui pro mapa, né? Voltar pra... Beleza, e olha aí, liberamos o dia 10. Sempre retorne para o Jardim Zen para reforçar suas plantas. Ok. Beleza, estamos aí no dia 10, então aí terminamos mais um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder os próximos vídeos de Plants vs Zombies 2 aqui no canal, entre outros. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.